Música Come here! Muita gente fez uns comentários falando, ah o bug de coração infinito tá funcionando mais e não sei o que, não sei o que, bom, pelo que eu vi, li no servidor oficial do Discord da BK Mobile, eu não testei porque eu não faço esse bug de coração infinito, pelo que parece eles corrigiram o bug, quarta-feira né, quando foi lançada a nova temporada aí dessa cripta, dessa agora, o jogo ficou com uma instabilidade na cripta, o jogo tava bem tipo, é, lento né, eu sei porque eu tava jogando na hora, então, eles corrigiram esse bug, provavelmente devia ser algum problema no servidor, Porque geralmente bugs, o jogo precisa atualizar pra corrigir, então, pra quem tava fazendo esse bug, não funciona mais, eu mesmo tava fazendo porque pra mim não vale a pena, é, você consegue, se você consegue farmar de boa, é a melhor opção é você fazer isso, é, não vale a pena você arriscar sua conta, como eu falei, ainda mais sendo uma moeda nova, pode resultar em bug, como eu falei né cara, a conta é sua, se você quer correr o disco aí, é, fica ao seu critério, eu, realmente não recomendo esse tipo de bug, porque não é maluca, por mais que seja um erro do jogo, eles tão cagando e andando pra isso, Até porque, se você faz isso, na visão deles, você é um, meio que um criminoso, tanto que tá escrito no, no, lá, no, dentro dos termos do jogo, se você explotar bugs, é, pode ter vantagem de recurso, tudo mais, você pode vir até a conta suspensa, então, basicamente funciona assim, a conta do jogo não é sua, é deles, você só joga nela, então, é assim que funciona, então, a Nether Army é assim, então, é melhor coisa você evitar esse tipo de coisa, pra você não perder sua conta, porque, essa empresa, ela é maluca, ela é louca da cabeça, então, pra quem tava se perguntando, sim, o bug foi corrigido, Muita gente falou lá no, no servidor oficial falando, né, então, inclusive, foi mal fuso isso lá, então, bug de coração infinito não funciona mais, tá certo, então, pra quem queria saber Vamos agora falar sobre o Reventor Reptile, voltou de novo o Reventor Reptile, o primeiro evento do ano aí, tá vindo até bem rápido, acho que o último foi em novembro, então, agora, tá vindo um intervalo de dois meses, porque, provavelmente, tá vindo agora, é, depois do Caça Relíquia, então, agora, tá vindo o Reventor Reptile Clássico, então, provavelmente, é, em fevereiro, vem o Caça Relíquia, né, porque agora, eles tão voltando bem rápido Isso até é bom pro pessoal que não tem esses personagens no X, já consegui fazer a fusão bem mais depressa Como é que funciona esse evento do Reptile? Bom, esse evento do Reptile é aqui no modo de missão, mas somente no mapa da Exoterra Vocês tão vendo que toda vez que esse evento tá ativo, aparece essa lua aqui, ó, do lado direito, e você pode apertar nela, é, aparece aqui, ó, o tempo de, o quanto falta pra acabar o evento, que geralmente é uma semana E do lado esquerdo, ali, vocês tão vendo uma barra, 1 barra 600, né, que basicamente é o número de corações que você precisa pra fazer esse evento Bom, se a barra não aparecer pra você, é porque, provavelmente, você não tem nenhum coração Caso não apareça essas duas coisas aqui, provavelmente vai ter um problema de cache Você vai lá em configurações do seu celular, configurações, aplicativos, gerenciar aplicativo, você vai, clica em Mortal Kombat e limpa apenas o cache Que é tipo um lixo que fica, não limpe os dados, porque vai resetar o jogo, você vai ter que logar de novo a sua conta Então, só limpe apenas o cache Então, esse evento é assim, né, pra cada número de eventos que você participou, você vai precisar de um valor, é, de olhos Você vai fazendo uma missão, lembrando, todas as missões do jogo são potenciais As recompensas, por exemplo, o pessoal fala, ah, eu fiz essa missão aqui, nem deu, é, 35 almas, mentira Bom, essas recompensas são potenciais, isso aqui é o máximo de recompensas que você pode ganhar Porém, a chance é muito baixa, ou seja, então, os olhos são assim, você pode dropar as missões e não pode, isso é completamente normal Então, é, pra cada evento, você vai precisar de um número de olhos Quando você chega nesses olhos, você para de ganhar olhos, você vai enfrentar o Reptile Clássico Ele vai aparecer aqui, ou então aqui, vai aparecer uma torre verde Vencendo contra ele, a partida você ganha o Reptile de graça Então, é, pra cada evento, você precisa de um número, ou seja, por exemplo, se você já tiver o Reptile Clássico na Fusão 4 e nunca fez esse evento Então, eu vou dar a Fusão 4 para 5, vai ser só 100 cores olhos, tá certo? Então, é assim que funciona Vou botar na tabela pra vocês o número de olhos necessários por cada evento O primeiro evento, 100 olhos O segundo evento, 125 olhos O terceiro evento, 150 olhos O quarto evento, 175 olhos O quinto evento, 200 olhos O sexto evento, 250 olhos O sétimo evento, 300 olhos O oitavo evento, 350 olhos O nono evento, 400 olhos Décimo evento, 500 olhos E décimo primeiro, 600 Então, você tá vendo aqui que eu preciso de 600 É, eu maximizando meu Reptile foi no X pelo esse evento É possível jogar esse evento pra ganhar revenda? Sim, é possível Porém, não vale a pena Porque você vai passar 6 dias aqui Fazendo missão, perdendo tempo Pra ganhar 94 almas de revenda Não vale a pena Com 6 dias, por exemplo, no submundo Se você fizer 300 almas por dia Você faz 1.800 almas nesse intervalo Isso só a base Porque já tem o renome Que você pode ganhar mais Então, não vale a pena jogar esse evento Se você já tiver no X Porque você vai ganhar 94 almas de revenda E isso é uma pura piada Qual a dica que eu dou primeiro? A primeira dica é o Dragão de Caro Que é um equipamento muito bom Se você não tem no X ainda Faça missões na Exoterra pra botar Que é esse equipamento aqui Ele reduz o tempo de missão Por exemplo, uma missão de 1 dia, né? Que é 24 horas Ela vai reduzir em menos 2,4 horas Ou seja, ela vai cair de 24 horas pra 21 Ou em alguma coisa Uma missão de 8 horas, por exemplo Vai cair também 8 horas eu não sei quanto fica em minutos Mas diminuiu 10% Além dela ter chance de melhorar o drop No caso, o loot, né? Então, por exemplo Você pode usar esse dragão nas 3 missões Por exemplo, em 3 missões de 1 dia Vai cair de 24 horas pra 21 horas e alguma coisa Então você já salvou 3 horas aí Em cada missão E isso é bom pra você coletar óleos Mais depressa Bom Quais são as melhores missões pra você fazer? São as de 1 dia As de 1 dia extrema Porque pelos meus testes Elas tem Eu acho, não tenho certeza De 50 por 50 50 de drop óleos e não Então, quais são as melhores missões pra fazer? A missão 12 É a extrema de 1 dia Tá certo? 25 óleos no máximo A missão 22 Não sei se tá aqui Porque teve mais Porque foi bugado Ah, daqui A 22, ó A 22 também é a missão de extrema em 1 dia Tem outra Eu acho que é a 52 Se eu não me engano Deve ter mais outra São 5 missões de 1 dia extrema Que tem no mapa todo Ó, a 52 É extrema também Tá certo? Então Uma dessas aqui E a missão 64 Que é essa daqui Outra coisa, né? Coloque os personagens que são bônus Por exemplo, na 64 O bônus é o Conchi Então tem aí O Conchi do Círculo O Conchi Bruxon Então você põe E coloque o dragão de cara nele Você botou Fez a missão Botou a missão 64 Botou o dragão de cara no Conchi Beleza Agora você vai pra missão Por exemplo, a missão 22 Eu não sei qual o bônus de cabeça Você vem aqui Aí você faz a mesma coisa Bota os bônus aqui, né? E depois Você bota o dragão de cara E faz também Bom, é melhor fazer missão de 1 dia? Na minha visão Se você quiser Você pode ficar fazendo Duas missões de 1 dia E se caso você tenha Uma alma no submundo Por exemplo, você faz a missão De 1 hora Aí você pode pegar Essas almas de 1 hora E usar pra acelerar Outra coisa Vale a pena acelerar a missão? Olha Se você não tiver Se você já farma Muita alma no submundo Talvez sim Mas você vai gastar bastante Você vai gastar bastante alma Mas você vai recuperar isso Com o tempo Então isso é bem rápido Ou então O que eu recomendo Você faz a missão de 1 dia Você faz a missão de 1 dia E quando estiver faltando Mais 5 horas 6 horas Você gasta acelerando Você vai gastar Eu não sei qual o valor 40 35 almas E esse valor que você gastou Você vai pegar de volta Com a missão concluída Então é uma boa ideia também Outra coisa que eu recomendo Pra vocês É chegar no valor aproximado Por exemplo Se você está fazendo esse evento Pela primeira vez O que você vai fazer? Você vai chegar em Perto de 100 horas De olhos Por exemplo 90 95 Por que? Porque se você Por exemplo Faz 3 missões de 1 dia Vamos supor Que você chega A 95 horas Olhos Perdão E faz 3 missões de 1 dia E as 3 dropam olhos Vai ser 75 A mais Então Você vai tirar os 5 Dos 75 Vai ficar 70 Ou seja Você vai ter 170 olhos Mas Esses 70 olhos Já vão ficar Pro próximo evento Então por exemplo No próximo evento Que você vai precisar De 125 corações Olhos Quer dizer Toda confundindo Você vai precisar Só de 55 Corações Olhos No segundo evento Então eu confundi Toda hora Olhos e corações Olhos Então Você pode fazer isso Muito bem Não só Como precisar de 100 Ou vamos supor Se você precisar de 200 Vai lá Chega em 190 Aí bota a transmissão De 1 dia E pronto O que passar De 200 Fica pro próximo Então Já ajuda você No próximo evento Quando é que esse evento Vem? Bom Não tem uma data Específica pra saber Geralmente Ele vem depois Dos eventos Shao Kahn Então como ele Tá voltando hoje Provavelmente Fevereiro Volta o Shao Kahn E depois o Reptile Então talvez Ele volte em Março Quantos Reptile Vou pegar por evento? Olha Até onde eu sei 1 Mas tem gente Que tá conseguindo fazer Que às vezes Dropa 2 Você recomenda fazer? Eu não sei Porque na DRAM Nunca se pronunciou 100% sobre isso Então eu não sei dizer Eles dizem que sim Mas não sei Se você quiser fazer Eu na minha época Fazia só 1 E depois o evento sumia Quando você Chega no valor Que você precisa de olhos Você para de coletar olhos Vamos supor Se eu chegasse aqui A 600% Eu não ia mais Coletar olhos As próximas missões Não ia me dar olhos Então Assim que funciona A respeito do Reptile Clássico É um personagem Muito bom Cadê ele? Eu acho que eu vou fazer Uma Masterclass dele em breve Tô fazendo um vídeo de Masterclass Mas eu vou fazer Em breve Que agora eu desafoguei Vídeo de torre Então acho que dá pra eu fazer O Reptile Clássico É um personagem muito bom Eu acho que eu vou fazer Se vocês quiserem Posso fazer uma Masterclass dele Pra amanhã Eu acho né Começar a editar E gravar e editar Ele é um personagem muito bom Tem muita utilidade Principalmente Em torres Em luta de regeneração Ou luta de normais também Ele é o melhor envenenador do jogo Na fusão 0 é o suficiente Se ele morrer A passiva de envenenar Continua funcionando A passiva de dar crítico Pra eles ao terra Continua funcionando A passiva de imedade de veneno Continua funcionando Então ele é muito bom Pra Tanto pra torre Luta de cura Regeneração Onde os caras tem um milhão de HP Ele é bom pra cripta Porque o raio-x dele cura O time todo Então você pode fazer Uma build muito boa Pra ele Sempre ficar começando com raio-x Usar raio-x Matar um cara E depois trocar pros outros personagens Matar os outros Também é uma build legal Então você manter Todo o seu time vivo Com regeneração É importante também Pra cripta Porque na cripta Tem temporada que é Você encontra muito reptile Inimigo clássico Como inimigo E ele vai envenenar Todo o teu time Então esse reptile Que garante que você seja imune Ele os aliados da Azoterra Então em casa da Azoterra Ele é muito bom Por conta disso Personagem excelente Uma frame data muito boa Ele pode duplicar veneno Ele podia triplicar Veneno até mais Infelizmente ele foi nerfado E a Netherrealm disse Ah isso era um bug Tipo O cara foi lançado em 2018 Só foram nerfile em 2023 E Foi em 2023 Acho que foi E dizer que é bug Cinco anos pra achar um bug Baita competência Então Tirando isso É uma personagem excelente Pra mim ficar entre os melhores Do jogo Ajuda bastante Não é muito útil pra chefe Porque chefes não tomam DCT Então Mas no geral Ele ajuda demais Aí Essa questão aí Certo pessoal Então é isso Pequeno vídeo É pra falar sobre os bugs De coração da cripta E também Dicas do evento Reptile Class Tá certo Boa sorte Aí eu não vou fazer Em nenhuma das minhas duas contas Porque eu já tenho ele no 10 Tá certo Não compensa fazer Pra pegar 94 almas Sendo que eu faço Mais de 300 almas por dia Com missão Então Não vale a pena Porque eu gastaria 7 dias Pra ganhar 94 almas Em 7 dias Se a gente for multiplicar 300 almas por dia Com missão 3x7 300x7 2100 Então Não vale a pena Certo galera Então é isso Espero ter gostado aí Desse vídeo Pra essa dica Ajuda Boa sorte Na sua caçada Do Reptile Espero que você Consiga fundir Ou desbloquear Tudo mais Tá certo A espécie da luta de chefe É bem fácil É só você Até com os copos de prata Você passa Hoje em dia Tá muito mais fácil Ficar do bug De poder Então Dá pra atacar DCT Então é muito fácil Certo galera Então é isso Abração Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau